Um Mike Tyson partindo pra cima, buscando o ataque, com fome de nocaute. Um Mike Tyson mais lento, mais cansado, mais velho. Após 15 anos, ele voltou aos rios. Era apenas uma luta de exibição, sem vencedor, contra o também ex-campeão mundial Roy Johnny Jr. Mas mesmo assim, Tyson foi capaz de movimentar o mundo pra vê-lo de novo em ação. Dois personagens históricos se enfrentando pela primeira vez. Foram apenas oito rounds de dois minutos, bem menos que uma luta de cinturão que tem 12 assaltos de 13 minutos. Mas foi o suficiente pra deixar os atletas de mais de 50 anos exaustos. Roy Jones Jr. cansou o primeiro. A boa forma de Tyson tem influência brasileira. O treinador é Rafael Cordeiro. O curitibano é famoso no MMA e tem no currículo nomes como Anderson Silva, Vanderlei Silva, Fabrício Verdun e agora Mike Tyson. Pelas regras definidas, especialmente pra esse combate, os lutadores deveriam evitar golpes fortes que pudessem levar a nocaute. Mas Tyson estava com saudade de lutar. Olha o Tyson que roubou. E em alguns momentos não hesitou em acertar socos mais potentes. Ele bate forte, tudo machucou. As mãos dele, a cabeça dele, tudo dói. E você fica muito cansado tentando lidar com ele. Pelas regras, também não teria nenhum juiz pra definir o vencedor. E no final foi declarado um empate simbólico. Eu só estava feliz de estar ali com eles e de chegar aos oito rounds. O resultado não significa nada pra mim. Cada um levou pra casa um cinturão especial, feito apenas pra essa luta com uma mensagem. Black Lives Matter. Vidas negras importam. Mike Tyson disse que vai doar o dinheiro que recebeu com a luta para instituições de caridade. E que agora tem um importante objetivo. Ajudar os outros. Eu quis fazer essa luta de exibição, porque assim eu posso trabalhar melhor pra caridade do que se fosse uma luta profissional que envolvesse títulos e coisas do tipo. E assim eu não tenho pressão nenhuma. Minha única pressão é que eu não vou poder ter o suficiente pra ajudar as pessoas que precisam. Beleza, beleza, beleza.